Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo maravilhoso. Estou aqui em Manaus e essa é a minha primeira vez no estado do Amazonas. Eu estou amando tudo que eu estou vendo. É um mundo completamente diferente do mundo que eu vivo lá em Santa Catarina. Eu moro no litoral catarinense e mesmo morando em uma cidade portuária, lá nós não temos acesso às viagens de barco e aos passeios de barco que se tem aqui em Manaus. O porto principal de Manaus, a Rodway, para você ter acesso ao porto a pé, você precisa pagar uma taxa de cinco reais. E além do porto principal, eles têm outras balsas, as margens do Rio Negro. A balsa amarela, a balsa verde, a balsa vermelha e essa é a balsa branca. Quarta-feira, dia 12 de julho, eu estarei embarcando em uma viagem de Manaus até Belém do Pará. Serão quatro dias a bordo do navio Amazonas Star. Então, se você gosta desse tipo de viagem, se você se interessa por esse tipo de viagem, acompanhe o nosso canal que eu estarei postando toda a viagem de navio para vocês. Música 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 Estamos acompanhando agora a saída do barco Ingrid Beatriz Dez. Eu estou bem emocionado, porque essa é a primeira vez que eu vejo um barco saindo do porto de Manaus. Desde a época da escola, eu sempre imaginava as navegações próximas a Manaus, as navegações no Rio Amazonas. E quarta-feira, dia 12 de julho, estaremos realizando esse sonho. O que para mim é um sonho de infância, é um sonho a ser realizado para as pessoas que moram aqui nessa região, é algo muito comum. A maioria das cidades do Amazonas, elas só têm ligações pelos rios. Então, a maioria da população que vive nessa região, elas estão acostumadas a viajar de barco praticamente desde que nasceram. Então, é uma viagem corriqueira para elas. Mas, para mim, é uma viagem de uma expectativa enorme. Música 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 Música